Podcast do Jorge, é o prazer de receber Bruno Ritter, um dos destaques do Barcelona de Ilhéus, época de estadual. Um time que chamou atenção, né Bruno? Seja bem-vindo. Fala meu amigo, tudo bem? Boa noite aí para quem está nos assistindo também. A gente teve uma boa competição aqui, um bom início de ano também, o que foi proposto pelo clube a gente conseguiu atingir, então estou muito feliz, estou feliz pelo convite também, poder falar um pouquinho com vocês sobre a minha vida pessoal e profissional. Sim, é bem legal porque eu te acompanho faz tempo, você sabe disso, mas nesse canal também, ano passado, eu falei com o treinador do Carmópolis, que subiu da segunda divisão sergipana, e que acontece de ser o seu treinador também. E eu conheci já o Reginaldo, que eu não acabei gravando, mas já conhecia. E quando eu vi montar esse Barcelona, eu falei, caramba, está juntando uma galera interessante. Será que esse time vai assim? E foi, né? Tipo, como é que chegou o convite para ti? Para jogar por esse time? E a expectativa de fato era chegar até assim na semifinal mesmo? Sim, na verdade, a gente tocava na tecla desde o início, né? Que a gente, o professor Betinho sempre falava, que a gente buscava ser campeão aqui, né? A gente tinha que ter esse pensamento desde o início, lá na pré-temporada, lá no primeiro dia, quando ele se apresentou aqui. Então a gente tinha muito em mente isso e, cara, levamos muito a sério, né? Não foi à toa que a gente ficou em terceiro lugar aí. Se tivesse um campeão no interior, seria a gente, porque os dois grandes ficaram à frente, né? Bahia e Vitória, com força máxima. Então, acredito que a gente tenha feito história aqui. Sim, e gostei demais de acompanhar na TVE, que passou no YouTube, porque a internet democratiza muita coisa. E, pô, o time jogava, eu digo jogava porque acabou o campeonato, mas o time jogava bonito, né? É o estilo do Betinho mesmo, se impôs contra o Vitória, ganhando o Vitória em casa na fase de grupos. Eu achava que ia passar na semifinal, cara. Bem confiante mesmo e, também, voltando à pergunta ali que tinha feito, quem me trouxe aqui foi o gerente executivo, o Armando Filho. E aí, depois, eu acabei conhecendo o Betinho também, um baita treinador. Eu me identifiquei muito com ele. É um cara que me ajudou muito aqui também, me aconselhou bastante, principalmente no início. E o time, com certeza, deu certo e a gente venceu o Vitória na fase de grupos. Chegamos na semifinal muito confiante. Pra falar a verdade, a gente escolheu também jogar contra o Vitória. Ou Vitória ou Bahia, a gente escolheu o Vitória. E, bom, eu acredito que os dois jogos foram bons na semifinal. O primeiro a gente deixou um pouco a desejar e o segundo, acho que a gente foi atrapalhado um pouco pela arbitragem. Mas, enfim, é a vida que segue. Sim. No primeiro, o time, acho que estava um pouco nervoso, tomou um golaço também. Não era pra ser 2x0. Foi, foi. Foi um jogo bem atípico, assim, da nossa equipe. A gente não ficou tanto com a bola também. Que é uma característica que o Betinho pedia bastante pra gente atacar espaço, ficar com a bola e tudo mais. E a gente entrou bem desligado. Bom, acabamos perdendo o jogo também. E aí, quando o pessoal menos esperava no Barradão, vocês mandam no primeiro tempo. Faz gol na bola parada, mas nas outras tinha um monte de chance. E aí teve esse pênalti, enfim. Até falei com o Betinho depois, falei, pô... Enfim, mas... O time, acho que deixou uma boa impressão, né? Acho que quem viu o trabalho do treinador, viu o seu, viu os demais jogadores. Apesar do curto período, acho que deu pra chamar atenção, né? Sim, sim. A visibilidade aqui da Bahia também é muito boa. Até porque é um campeonato muito disputado. É a primeira vez que eu joguei aqui, cara. E me senti muito bem também, porque o campeonato realmente é muito forte. O time fala que era muito forte. As equipes são muito equilibradas. A gente não vê aí... Viu lá no primeiro jogo, talvez, o resultado, eu acho, que foi do Bahia de Feira. Mas também é uma equipe que caiu depois também. Então, os primeiros jogos também são bem complicados, assim. Mas não tem placar elástico, as equipes são equilibradas. E quando se fala que tem Bahia e Vitória, dois times de Série A na competição também, se torna um pouco mais forte também a competição. Sim. Eu fiquei feliz de te ver finalmente, porque eu conheci as estatísticas, tudo. Tinha visto... Falei até com o treinador da base, do Caravaggio. Não tinha curiosidade. Não tinha visto ao vivo os jogos. Embora tenha os jogos todo catarinense, mas... Finalmente, poder te ver jogando e... Pô, momento bom pra ti, né? De se destacar na Bahia, mas... Vamos falar um pouco do passado. Como é que você chega a ter um destaque pra chegar cedo no Bahrein? Porque é incomum um jogador chegar cedo lá, né? Bom, na verdade... Eu tava no Vasco e meu contrato acabava em 2019, em dezembro, né? E aí, já tava vendo até uma sondagem até porque eu tava lá, porque o objetivo de ir pro Bahrein, na verdade, era ter um contrato de cinco anos passaporte, né? Pra poder jogar pela seleção realmente. Eles fazem esse processo com alguns jovens, né? No caso, sub-20, com 21 anos, 22, enfim. Dão um contrato de três anos e um passaporte de três anos também. Porque depois que tu renova isso, pra mais dois, três anos, enfim. Dez anos, tem gente que renova cinco anos. Tu consegue jogar pela seleção após os cinco anos. Tem até o caso de um jogador que tá lá no Bahrein, que é o Thiago Augusto. Acho que tu deve conhecer. Um cara que é destaque lá há anos no país. Muito bom jogador, artilheiro lá. Joga pela seleção também. Fui campeão pela seleção do Bahrein também. Enfim, é um objetivo que o país tem. O país é um pouco, nessa parte, tá sendo um pouco visionário também, acredito eu. Levando jovens pra poder se destacar também, ajudar os clubes. E, consequentemente, ir pra seleção. Então, eu fui bem cedo pra lá com o anseio de jogar pela seleção também, né? Joguei nos dois maiores clubes lá, né? Que me acompanhou também. Foi bem bacana, cara. Uma experiência bem top. Então, quer dizer que os caras do Bahrein estavam de olho no cara da base do Vasco, que você tava há o maior tempo, assim, tipo, é real o projeto mesmo dos caras, né? Sim, eu tinha acabado de jogar no profissional também, né? Em 2018. E aí, tinha poucos números também no profissional, tinha mais na base. E o pessoal já tinha acompanhado ali em 2019. E só acabou meu contrato lá em dezembro. Eles já me ligaram. Viajei, acho que, um dia... Não me recordo bem, mas acho que até o dia 5 de janeiro, dia 2 de janeiro, não lembro. Foi bem rápido, assim, bem tranquilo. Pô, curioso, né? Porque eu tinha visto histórico de Antinemirados. Será que o Bahrein até jogou hoje, acho que até ganhou, né? Na eliminatória da Copa do Mundo. Mas em alguns outros países, o Bahrein não tinha visto nenhuma gente, de fato, que tava num projeto desse. E interessante, de fato, os caras terem acompanhado. O que o Qatar também faz. Enfim, todos os países que fazem isso. Agora, você imaginava que ia chegar um tipo de oportunidade dessa, sendo um cara que... Você passou um tempo no Vasco, passou um tempo no Inter. Bruno Ritter, você posso... Como é que começa a carreira de Bruno Ritter? Lá de Criciúma. É, foi um momento, assim, que... Divisor de águas na minha carreira também. Eu não posso falar, não, porque eu me arrependo de ter tomado as decisões que eu tomei. Mas, pra tomar uma decisão também acontece muita coisa extra-campo. Depende de muito, às vezes, do empresário, da família. Bom, enfim, cada situação é uma situação diferente. E a minha foi o início. Eu fiz uma base toda, praticamente, no Inter. Cinco anos. Joguei um tempinho no Criciúma na base também. No Vasco, cheguei a jogar o primeiro ano na base. Depois, logo em seguida, já fiz uma papinha muito boa, subi profissional. E aí, depois, acabou o meu contrato. Não joguei mais. Me lesionei no meu segundo jogo como profissional. Contra o Sport na Ilha do Retiro. E aí, depois, apareceu essa situação do Bahrein. Que, um pouco, claro, a gente, quando é jovem, quer conquistar as coisas logo. Você tem aquela ansiedade, né? Então, a parte financeira foi um pouco... Fez eu aceitar também. Mas o projeto era muito bom também, né? O problema do Bahrein é que, quando a gente vai pra lá, a gente não sabe tudo. Então, principalmente, por ser uma experiência única em um país diferente, a gente passa muito trabalho no início. Principalmente com o idioma também. Mas eu não me arrependo de ter ido pra lá, não. Acho que foi... Joguei nos maiores clubes lá e posso dizer que foi uma experiência muito boa pra mim. Cara, tem alguns clubes no mundo... Vamos lá, estamos falando do podcast do Jorge, que é um canal... Fala de futebol do Brasil, mas te sigo lá desde a época do canal Outra Liga. Também recomendo quem quiser seguir. Tem alguns clubes no mundo que eu acho que é uma pressão absurda. Eu acho que a Almohara que é um desses, né, cara? Que tem que ganhar de qualquer jeito, né? Com certeza. A torcida do Moari, que a gente costumava falar que é uma torcida que cobra bastante, mas que apoia muito, né? O pessoal não tem o costume do Brasil de xingar. Muitos torcedores no Brasil passam até do limite, às vezes, ofendendo família e tudo mais. Eles são bem respeitosos, porém eles cobram muito. E é uma torcida muito grande. O investimento do clube é muito grande. Enfim, 80% dos jogadores são da seleção, né? Então a gente vê que o nível é muito alto. E pra chegar lá não é fácil, cara. É complicado chegar até o Moara, que é pra mim o maior time do Bahrein hoje. Jogou a AFC, né? Champions da Ásia. Então, cara, é bem complicado chegar lá e a torcida cobra mesmo. Mas apoia até demais, assim, né? Os caras te carregam no colo lá. Então é bacana. É, porque qualidade de vida lá é interessante e tudo. Mas realmente, eu acho que já existe essa pressão. Teve a final da Copa agora do Bahrein, perdeu nos penas. E eu fico imaginando os brasileiros que estão lá, pressão que tomaram. Porque os caras têm que ganhar, né? E a tua passagem acabou sendo curta, né? Como é que foi voltar pro Brasil, cara? Porque se tinha essa ideia de longo prazo, no fim você praticamente volta pra casa, né? Sim, é o que eu falo também às vezes, né? Depende muita coisa não só da gente, claro, né? Mais jogador em campo, mais extra campo. Depois que eu saí do Moaraque, o meu empresário falou que renovaria lá e tal, pra poder... Já era férias, né? No caso, né? Tinha acabado a temporada, a gente foi campeão de um campeonato lá que é... Tem a King Cup, tem a Premier League do Bahrein e tem outro campeonato. A federação lá. E aí, a gente tinha acabado de ser campeão. E aí, entrou as férias. E o meu empresário ia renovar lá e acabou que a gente não renovou. Eu voltei pro Brasil e a volta pro Brasil depois de jogar no Bahrein. É complicado, as portas se abrirem. Todo mundo sabe, né? Até pelos números. Hoje, futebol, quando tu não identifica o número dos jogadores, é bem complicado empregá-los. Então... Mas, cara, foi uma aventura bem... Assim, foi meio desgastante, complicado, mas... Mas valeu a pena ter ido pro Bahrein e passar aquele tempo e a experiência lá. É, porque tinha um outro brasileiro atacante também, que acabou não renovando, né? Ele foi até pra Malta, né? Se não me engano. Tinha. O Jonathan Benítez. E eu tava com o Thiago Real lá também, né? Não sei se teve uma conversa com o Thiago também. Sim, já falei com o Thiago Real duas vezes, e agora o cara foi campeão na terceira da Arábia. Tipo, ele se acabou também. É um puta time, pô, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. O time era muito qualificado. Agora, como é que é voltar? Porque você volta não faz tanto tempo. Duas temporadas lá, que nem você falou. As pessoas esquecem. É normal esquecer. Acho que é muito jogador no Brasil. Mas você tem que recomeçar praticamente em casa num time que tava surgindo do zero como profissional, né? Sim, depois que eu voltei pro Brasil, poucos sabem, né? Na verdade, eu fiquei praticamente nove meses parado, sem lesão, sem treinando, em casa, cara. Só em casa e não fechei nada, e todas as portas fecharam. E aí eu recebi o convite do treinador lá do Caravajo. Eles tinham um projeto também. É um projeto a longo prazo, ainda tá nesse projeto, né? Ainda tá em um ciclo. Eles estão se estruturando, tem trocado gramada, tem se estruturado extra-campo, né? É uma sapo com o pé no chão, né? Tipo, é um negócio... Isso. Isso. O pessoal lá é muito pé no chão, muito tranquilo e honra com tudo que fala. Realmente. E fui pra lá pelo convite do treinador. Fizemos um campeonato muito bom lá também. O time era bem qualificado, assim, pra uma segunda divisão do Catarinense. Chegamos às quartas de final, não me recordo, assim, às quartas, eu acho, que a gente chegou. E, bom, o primeiro ano na segunda tava de bom tamanho pro clube, então foi bom também a minha passagem lá. É, tanto que você fez duas temporadas, né? Dois Catarinenses, na verdade, né? Então, pô... Deu certo, né? Porque, realmente, pra fazer dois seguidos num mercado que é uma loucura, acaba ajudando muito. Eu não te vi, eu assumo que, ó, você jogou o Paulistão, e eu com o Ponte Pretano tava acompanhando, mas não te vi, porque eu não vi o jogo do velho. Mas foi jogar aqui, cara, um a dois, querido? A gente jogou contra o Ponte no primeiro jogo lá. Perdemos pra eles em casa. É, porque foi um a dois atípica, né, cara? Tinha dois times de Série B, e só tinha duas vagas, né? Normalmente é difícil saber quem deve subir. Nesse era meio claro, né? Mas... Essa sua adaptação de Brasil, aos poucos, acho que depois de, que nem você falou, ficar nove meses parado, agora acho que de fato deu pra deixar a tua marca, né? Por mercados diferentes, por momentos diferentes, clubes em situações diferentes, infelizmente com transmissão, que dá pra fazer material bom, o pessoal te vê. Acho que dá pra deixar agora dizer que a marca do Bruno Ritter é aqui no Brasil, né, cara? Sim, é... É o que eu costumo dizer que é um reinício, né? Todo reinício é complicado, é difícil. A gente voltar pro Brasil, é... e achar estruturas que a gente não tá acostumado, né? É uma realidade totalmente diferente quando tu vem, tu joga no Vasco da Gama no Brasil e teu próximo clube é o Caravaggio, obviamente com todo respeito, mas é um clube totalmente inferior. É um clube que era amador por décadas, né? Sim, sim. Sim. Tem um contraste muito grande até acostumar, mudar a mentalidade, tudo mais. É um processo todo. Bom, meu recomeço foi nessa época, em 2022, quando as portas do Caravaggio se abriram, então eu costumo dizer que eu tenho recomeçado até agora e até eu voltar pra Série A do Brasileiro vai ser um recomeço. E vai ser legal acompanhar isso aí porque não é todo mundo que consegue se adaptar psicologicamente, estar preparado, porque é um choque de realidade, até o jogo é diferente, certo? Uma coisa é jogar um brasileiro, um brasileiro sub-20, que tem uma estrutura, o tipo de jogo é outro, pra pegar uma segunda catarinense, que é um jogo brigado caramba, os gramados são complicados e aos poucos sai construindo o teu caminho e que nem, pô, deu pra ver pelo menos nesses jogos do Bahia de Feiro, do Barcelona de Ilhéus, a vontade que você tá em campo, cara. Sim, 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 eu procuro manter também sempre, principalmente, profissionalismo em todos os clubes que eu passo, pra poder deixar uma marca também, até porque a gente não sabe dia de amanhã pras portas se abrirem novamente como se abriu no Caravaggio, não é fácil a gente fazer uma temporada no clube e no outro eles te chamarem também, a gente sabe que é bem complicado, o Brasil tem muitos jogadores, tem muitos jogadores, então, eu busco sempre dar o meu melhor, evoluir o máximo e, claro, atingir sempre os objetivos do clube, que é o mais importante também, pra gente poder voltar pro clube, voltar a trabalhar, voltar a ser visto, então, eu prezo bastante por isso. Eu espero te ver, mais aqui, aqui nesse canal ou no outro, foi legal te acompanhar agora nesse campeonato de tiro curto que foi esse baiano, foi, não, não acabou ainda, mas pro, enfim, pro Barcelona de Ilias acabou um pouco mais cedo até que o Betinho desejava, que eu acho que o resto do grupo desejava e que, de fato, como você falou, meio que escolheram a semifinal, o último jogo, deu o indicativo disso, mas, de fato, um time que jogava bem que dava pra ver que acreditava, né, que dava pra chegar, né? Sim, com certeza, a gente foi muito bem treinado, a gente, no início, os jogos, a cada três dias também, foi um pouco difícil pela maneira que a gente treinava, mas também a gente estava conseguindo se entender muito bem em campo e isso nos ajudou muito, vencer cinco jogos e empatar um dos nove jogos da fase de grupo é muito difícil, cara, e tu vê que, a gente vê que é tão disputado o campeonato que até o último jogo não tinha nada decidido ainda, não tinha nada decidido ainda, a gente podia, a gente teve chance até de não ter classificado isso com 16 pontos a gente está falando aí, então, é muito, é um campeonato muito disputado, muito forte e a nossa equipe, cara, deu muito certo, o Armando montou, bom, o pessoal, o presidente, o Wellington, o Betinho também, acredito que tenha ajudado e os analistas também, foi uma equipe muito boa, é muito forte jogando nos treinamentos, dá para ver que a gente estava bem encaixado mesmo. É legal, que nem você vem de umas bases de clubes grandes, conhece a realidade de um clube grande do Baranque, talvez o pessoal no Brasil não tenha ideia, mas é um clube, o dono do clube é um cara rico para caramba, não só por dizer que é da Arábia, mas quem conhece a história sabe como é que é, e foi, pegou estruturas menores, clubes que, por exemplo, Caravajo lutou para não cair, classificou, não foi nada fácil, mas você soube se adaptar a qualquer condição, isso é muito legal que mostra que você está com muita vontade de chegar realmente até chegar onde você falou. É, não adianta a gente também desanimar em alguns lugares, obviamente nossa vida não serão só coisas boas, nem clubes bons só, apenas, mas a gente tem esse recomeço que eu falei, que eu busquei e dei o pontapé inicial em 2022, é o que eu busco fazer até agora, tenho feito, tenho feito com o meu melhor, talvez precise de um pouco mais, mas esse é o meu melhor, acredito que eu vou evoluir ainda mais, então eu busco sempre, sempre dar o máximo para poder, para poder atingir aquele objetivo que eu quero que é chegar ao topo de novo. é o tipo de entrevista que eu digo que é a cara do outro canal, mas também desse, que futebol é esse negócio maluco que às vezes um jogo transforma a vida e que você já viveu os ambientes diferentes, nem todo mundo viu, mas eu gosto de acompanhar esse pessoal que eu sei que se tiver a chance incerta a coisa vai voar para continuar contando essa trajetória e já deu para ver em campo que você tem qualidade e tem, mas a vontade tem absurda, então eu até fiquei preocupado no jogo lá, você lembra quando eu troquei mensagem lá que você fez com tudo, foi, chegou a enviar mensagem depois do jogo, mas o jogo é assim, a gente dá o máximo mesmo, também se sacrifica muitas vezes pelo time e aqui valeu muito a pena todos os jogos, eu tive uma pequena lesão ali que confesso que me atrapalhou muito, ainda tenho algumas dores mas tudo que eu fiz aqui valeu muito a pena, eu saio muito grato aqui desse clube também, porque como é no meu recomeço, eu costumo dizer que quem abre a porta para mim eu nunca esqueço também, então eu estou muito feliz aqui. É, cara, esporte de alto rendimento sem dor não existe, infelizmente essa é a realidade, né? É, não tem como, a gente jogar em alto nível, pegar equipes qualificadas, os campos aqui também, alguns campos são bem complicados, isso também ajuda nos impactos que a gente tem no campo e futebol de alto nível é isso, é contato toda hora, é disputa de bola toda hora, então a gente acaba às vezes se excedendo também. Mas é, o sinal da vontade e o resultado veio, não veio no primeiro jogo, não veio no último jogo, mas ao longo do campeonato foi muito bom e no primeiro nem foi culpa tua porque os caras não fizeram gol, mas eu falei, Betinho, o time jogou bem pra caramba, meu, mas já fiquei impressionado como estava jogando o time e poxa, o primeiro papo que enfim saiu, fiquei feliz demais pra esperar pra contar essa trajetória sua aí, se tiver oportunidade passo a passo na tua carreira de novo no Brasil ou fora dele, hein, Bruno? Não, com certeza, logo em seguida eu devo voltar aqui sim pra contar mais um pouco da minha história também, desse começo que tem sido difícil, desafiador, mas que tem valido a pena e vamos buscar esse objetivo aí, voltar ao topo. Isso aí, então pô, boa volta pra casa, descansa um pouco, o ano é maluco, no campeonato pelo menos no Brasil, eu tive um papo agora há pouco, costumo dizer que é relativamente até normal o cara ter três clubes ou até mais, então o ano vai ser longo ainda, né? Sim, sim, tem muita coisa pra acontecer ainda, foi só uma etapa desse ano, vamos ver aí os próximos passos, vamos ver pra onde a gente vai aí. Ah, legal, vou estar acompanhando, você sabe muito bem disso, já foi do outro lado do mundo, porque eu não seria aqui do lado e torcendo pelo teu sucesso aí, Bruno. Obrigado, hein? Obrigado pelo convite também de ter participado aí, espero participar outras vezes. Fechado, grande abraço, tchau. Valeu, abraço, adeus. e aí